Valendo! Globo girando com 50 bolas. Vamos sortear seis números agora. Já temos o primeiro, que é o número 17. Aguardando a segunda bola, que já chegou. E é o número 18. Apostas em mãos, vai conferindo aí a sua aposta e acreditando na sorte. Terceiro número é o 11. Metade desse primeiro globo já foi. Temos a quarta bola. Número 13. Concurso 145 da mais milionária, com mais uma bola, que é o número 10. Última bola nesse primeiro globo. E esse é o número 37. Se você já acertou esses seis números, agora torce para acertar os dois trevos. Vamos para o segundo globo, carregado com seis bolas. Bolas posicionadas. Valendo! Globo girando. São seis bolas, representando os nossos seis trevos. Vamos sortear dois. Acredite na sorte. Temos aí o primeiro trevo, que é o 1. Reta final do sorteio da mais milionária, neste sábado. Trevo número 5. Conferindo, no primeiro globo, sorteamos as seis dezenas. 17, 18, 11, 13, 10 e 37. No segundo globo, sorteamos dois trevos. 1 e 5. As auditoras confirmam os números sorteados e os trevos sorteados agora? Sim, confirmo. Sim, confirma. Ok, obrigada. E aí...